Música Com esse comportamento que teve essa doutora Mayra em relação ao nosso estado O senhor, com relação aos membros, aos personagens lá do estado do Amazonas, pode haver a convocação de um convite mais ou menos? O governador não veio, porque conseguiram, não só ele como os outros governadores Mas teria sido, eu se fosse o lugar dele, eu estaria aqui Eu vim aqui esclarecer a população do Amazonas e do Brasil e falar a verdade sobre a falta de oxigênio no nosso estado Falar quem foi os responsáveis, qual era a responsabilidade dele, qual era a responsabilidade de membros do ministério e do governo Porque do jeito que ficou, parece que ninguém fez nada de errado O que não fizeram, permitiu que muitas pessoas morressem por falta de oxigênio no estado do Amazonas Senador, essa situação da quebra de sigilo, o senhor até explicou ali em relação ao Jovem Pão O senhor acha que passa uma mensagem negativa da CPI? Não, não, eu acho que houve uma falha na assessoria O próprio senador Renan, ontem na reunião, disse Olha, eu estou muito chateado, ele vai falar daqui a pouco sobre esse assunto Independente de linha editorial, de jornal, TV, rádio Nós não podemos nos permitir cercear o pensamento das pessoas Podemos discordar, mas não podemos retaliar Não é possível Não deveria ter retirado de vez, senador? Sim, sim, não deveria ter entrado Mas isso aí o senador Renan vai explicar e eu espero que a gente... Isso para nós é uma coisa já resolvida, não tem que ter discussão sobre isso A Mayra, nós estamos pedindo o afastamento dela hoje através de um pedido para a justiça Vai ser o primeiro item a ser votado Ela não tem mais condições de ficar ali Depois que vocês viram, que o Brasil assistiu Sinceramente, não dá para o ministro Queiroga manter na sua equipe Uma pessoa que pensa totalmente diferente da ciência Não pode Eu não sei ali quem é que tem que tomar a decisão Por isso que nós estamos pedindo a ele o afastamento dela E iremos também para a justiça, para pedir que a justiça o afaste Por ter cometido o crime contra a vida Prescrever medicação que não salvava absolutamente ninguém Mas que matou muitos amazonenses Presidente, imagina o que viria amanhã? Ele vem dia 11 Mas ele não teria que cumprir quarentena quando chegar no Brasil? Pois é, da última vez sim, né? Agora, agora, agora ele não está Está viajando e o advogado dele mandou um documento Dizendo que a partir do dia 10 ele estará à disposição O requerimento para convocá-lo está aí Para ser votado hoje O presidente, hoje está faltado também a quebra de sigilo de Ricardo Barros A gente tem previsão da oitiva dele? Deve ser votado a senhora de sigilo? Bem, eu acho que nós temos que primeiro ouvi-lo Depois quebrar o sigilo dele E ele está marcado para o dia 12, a semana que vem Obrigado Ok? Obrigada Senador, o requerimento para convidar o governador e o somnino Está na mesa? Será que a gente não pode? É, mas se não, não virá Vou conversar com os membros para a gente ver isso aí Tinha uma convocação, o Supremo Eles entraram na justiça e conseguiram aquela eliminar O habeas corpus para não vir Se numa convocação for para o Supremo Imagina o convite, né? Não vamos ser tolos de achar que alguém vem com o convite Obrigado 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 Obrigado